Música Parado ali em cima, em frente a obra E aí acabou o freio de uma hora pra outra e ele desceu Ele estava carregado? Estava pesado Estava pesado Você estava transportando o que? Bloco Bloco? Bloco de concreto Esses tijolos aí, ó A que horas que foi isso? Ah, umas nove horas mais ou menos O senhor estava sozinho? Dentro do caminhão estava, mas tinha mais dois ajudantes comigo Dentro? No caminhão? Não, no caminhão não, dentro da obra Ah, tá E arrastou quantos carros? Três Três carros? O senhor não se machucou? Não, ainda bem Jote, né? Só havia a morte de perto, mas ainda bem que não aconteceu, né? Tá mais longe desse carro Mas se calma Eles oparam com que não se machucou Associação da Receita Associação da Gestão da República Nem está mind quisemos . É tudo da Raque? É. Ela é da... Ela é da Pauz, mas é. Quem que faz um jato de vocês? É tudo igual, tudo junto. Jato, rei, tudo junto. É, agora já. Bom, o caminhão estava estacionado de fronte a uma obra localizada próximo ao condomínio. O motorista estava no interior do veículo. Quando o ajudante desceu, pegou a nota fiscal e foi levar até a obra. Nisso, o caminhoneiro perdeu o freio do caminhão. E aí ele não conseguiu mais segurar. Estava parado, então ele estava estacionado. Ele estava parado, dentro do caminhão, o caminhão ligado. Aí, do nada, perdeu o freio. Aí ele veio descendo e danificando os veículos. Não conseguiu segurar. Conseguiu segurar porque estava pesado, cheio de bloco, né? Então não conseguiu segurar. 兩 mes tabii. Tempestшие notificações. Estava rápida. Este é um foco forte. É o litro. Tempestes. Empečí inloucação. Só. E aí, も Nextówis é ouyor. É a janela. E aí. Tempestes.